Estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Pacajus, na Lagoa Seca. Ao meu lado, Padre Antônio e Christopher. Padre, bom dia, obrigado aí pelo convite, por ter nos convidado para falar desse momento tão especial. Já começaram aí, como a gente está sabendo, as peregrinações pelas comunidades com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Agora já vai começar também os festejos e a gente está sabendo que também o grande passeio ciclístico, né? Aí pedalando com Maria para chegar até Jesus. Bom dia, fala para a gente um pouco de toda essa programação aqui da paróquia. Nós iniciamos desde o dia 17 de abril a nossa peregrinação, onde a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima está percorrendo algumas comunidades da nossa paróquia. Ela passará por todas as comunidades. Hoje, nesse momento, a imagem peregrina se encontra na comunidade paulisseia, segue hoje, no dia de hoje, para a comunidade do Pascoal. Deverá vir para a nossa igreja matriz no dia 1º de maio, pela manhã, vindo da comunidade do Buriti dos Esmeros, onde às 7 horas da manhã nós faremos uma missa. Em seguida, teremos um café da manhã partilhado. Nesse mesmo dia, 1º de maio à noite, nós teremos a abertura solene dos festejos de Nossa Senhora de Fátima, com missa presidida pelo nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Valdemir Vicente. A nossa festa se estenderá até o dia 14 de maio, com missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom José Antônio, encerrando os festejos em honra à Nossa Senhora de Fátima e também Dia das Mães. Foi uma grande conquista da nossa paróquia o passeio ciclístico. Nós já estamos na sétima edição, sétimo passeio ciclístico, pedalada com Maria, e tem sido um grande sucesso a cada ano, e a gente tem contado a cada ano com um número maior de participantes, porque o nosso passeio ciclístico se diferencia exatamente por ser passeio mesmo. Nós não temos aquele ritmo, não é aquele ritmo de corrida, não é uma corrida ciclística, é um passeio que envolve desde crianças, jovens, ciclistas profissionais, idosos também, porque é um passeio, a gente vai sempre em um ritmo mais lento, iniciando aqui no início da CE, logo depois da BR, em frente à casa do seu João Mendonça, indo até a comunidade Itaipaba. Nós vamos sempre em um ritmo lento, em um ritmo que todas as pessoas conseguem pedalar. Paramos na comunidade de Curimatã, onde as pessoas descansam um pouco, abastecem de água, e depois nós seguimos para a comunidade Itaipaba. Lá tem um lanche preparado para todos, com toda uma estrutura que a Prefeitura Municipal de Pacaju sempre nos ajuda nesse sentido, na estrutura de tendas, banheiros químicos. Um lanche também é servido lá, na comunidade Itaipaba. Depois nós retornamos de lá até o nosso ponto inicial, em frente à casa do seu João Mendonça, onde nós concluímos o nosso passeio ciclístico. Ano passado nós contamos com a presença de algo em torno de 750 ciclistas, né? Então isso foi um número bem considerável, bem expressivo, né? E que a cada ano tem aumentado, né? Então isso tem sido uma alegria muito grande para nós, para a nossa paróquia. O passeio, padre, esse ano vai acontecer no dia 7 de maio, não é isso? Qual é o horário que as pessoas já começam, os ciclistas, a se concentrarem, onde o senhor falou? A concentração, a partir das 6h30 da manhã, ali em frente à casa do seu João Mendonça, né? Tem uma pulseirinha que as pessoas vão recebendo, né? Com uma numeração e ao final do passeio, os participantes ficam concorrendo ao sorteio de uma bicicleta, de vários outros brindes, né? Com parceiros que a nossa paróquia foi adquirindo, né? Proprietários de lojas e oficinas de bicicleta, né? Entram nessa parceria conosco e nos ajudam também. Então nós vamos ter o sorteio de uma bicicleta e de vários outros brindes também, né? Mas chegar um pouquinho antes, às 6h30, traga também um quilo de alimento não perecível que vai ser partilhado com famílias carentes, que a nossa paróquia acompanha e dá assistência. Padre, fala um pouco também sobre as peregrinações, né? Já é um despertar, um movimento já para chamar a atenção aí, né? Para o grande festejo que vai acontecer de Nossa Senhora de Fátima. É uma forma realmente de despertar as comunidades para convidar para a festividade. A peregrinação ou pré-festa, né? Algumas pessoas chamam de pré-festa, né? Antes da festa. Mas eu acho que na verdade já é a festa mesmo acontecendo. A imagem de Nossa Senhora vai visitando cada comunidade. Nós temos o período da festa de Padroeiro, que será de 1º a 14 de maio. E que durante esses dias as celebrações todas acontecem aqui na nossa Igreja Matriz, na comunidade da Lagoa Seca. Mas antes disso, a festa já está acontecendo nas nossas comunidades, onde a gente vai levando a mensagem, o tema da festa, desenvolvendo já nas comunidades o tema proposto para a festa de cada ano, né? Esse ano com o tema Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, que na verdade pretende ser uma grande homenagem às mães, uma grande homenagem às mulheres, né? Nós tomamos como inspiração desse tema partindo do Evangelho de São João, no capítulo 2, no episódio das Bodas de Cana, onde Maria, mãe de Jesus, Jesus e seus primeiros discípulos são convidados para uma festa de casamento. E ali nós vemos um aspecto muito importante na vida de Maria, e que é comum em todas as mulheres, e principalmente as mulheres que são mães, o aspecto do cuidado, do observar, do olhar atento, do olhar amoroso, que antecipa as necessidades de quem ama, de quem se ama, né? Isso é próprio das mulheres, isso é próprio de quem é mãe. E esse ano nós trazemos esse tema fazendo essa homenagem às mulheres, fazendo essa homenagem a todas as mães que cuidam, que zelam, que olham, que providenciam, para que nada falte em seus lares, para que nada falte àqueles que lhes são caros, àqueles que lhes são amados, né? Isso é próprio da mãe, o olhar, o cuidado, a atenção, para que nada falte. Nossa Senhora, naquela festa, ela tinha esse olhar atento, né? E ela olha e percebe que ia acabar o vinho, que ia faltar o vinho, e aquilo seria a tragédia da festa, né? E aquilo interromperia a festa, uma boda de casamento seria marcada pela tristeza e pela interrupção da festa e da alegria, e Nossa Senhora percebe, eles não têm mais vinho, né? E ela vai a quem pode, a quem poderia, por meio de uma intervenção sua, sanar aquela situação, sanar aquele problema, né? E ela intercede a Jesus, ainda que não fosse a hora de Jesus, mas Jesus ainda assim, por um pedido de sua mãe, ele antecipa a sua hora e aquele sinal desperta a fé no coração dos primeiros discípulos de Jesus, né? Então, o tema da nossa festa esse ano já está sendo debatido, trabalhado nas nossas comunidades, nesse tempo de peregrinação, e a gente já vai trabalhando isso de um modo personalizado em cada comunidade, onde a gente vai sempre com um ônibus que parte, que vai sempre cheio, todo dia saem um ônibus aqui da nossa comunidade da Lagoa Seca, Pedra Branca e Buriti dos Esmeros, e outras pessoas que também vão no seu veículo próprio, acompanhando essa peregrinação, né? É uma forma da nossa paróquia também celebrar e viver a festa também nas comunidades. A festa de Padroeiro não é só uma festa da comunidade da Lagoa Seca, mas é de toda a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, esse tempo a gente já vive. Padre, só mais uma pergunta. Então, esse ano a festa segue com a tradicional programação, com a celebração das Santas Missas, todas as noites, confissões também? Isso. A partir das 18 horas eu estarei atendendo confissões, né? Em quase todos os dias, temos a recitação do ofício de Nossa Senhora, novena de Nossa Senhora de Fátima, e a celebração da missa sempre às 19 horas. Todos os dias nós temos celebrantes diferentes, padres amigos da nossa paróquia, padres convidados que vêm celebrar conosco a nossa festa. e aí